Música Meu nome é Raul do Vale, sou ambientalista Desde meus 15 anos de idade, sou advogado, trabalho no Instituto Socioambiental E eu acho que o que fica da Rio Mais 20 é essa movimentação daqui O que fica da Rio Mais 20 é a percepção de que o documento está sendo elaborado aqui pelo chefe de estado Não avançou nada em relação ao que a gente precisava Os governantes não avançaram nada O que fica é que a sociedade precisa avançar Não podemos mais esperar líderes políticos levarem para diante o processo que a gente tem que levar Estamos nesse momento no Brasil vendo um puta de um retrocesso ambiental Isso porque o poder político se vendeu ao poder econômico E aí, ó, estamos voltando para trás Mas o povo, a sociedade sabe que esse não é o caminho Então para mim o que fica é a decepção do que aconteceu aqui É a semente para a gente poder avançar e daqui a 20 anos poder olhar para trás e falar Olha, e em 2012 a coisa estava ruim Mas agora em 2032 nós avançamos Temos energia solar em todas as casas do Brasil Não temos mais hidrelétricas na Amazônia Os rios da Amazônia estão correndo livres Os índios estão com terra, estão felizes Estamos reflorestando o Brasil Estados Unidos não é mais potência mundial não Mas o povo vai viver feliz Todo mundo no Brasil tem agora os recursos mínimos para sobreviver Tomara que em 2032 a gente tenha isso